Sei lá, fazemos uma série com todos juntos, os homens no meio... Ó, veja, eu vou falar que ontem a minha atuação do Uber achando que eu era de um... Só vocês ficaram ouvindo, não pensam... Ele super acreditou, porque daí ele viu um sotaque estranho, aí eu falei assim... Aí eu falava, excuse me, Lucas. Super acreditou, então assim, eu acho que eu tenho esse nome. Não, não, olha só, eu nunca atuei, mas é uma coisa que eu tenho muito interesse. Eu já fiz aula de teatro e, assim, o que eu tenho de experiência, além do YouTube, na parte de ensinar algo ou alguma coisa assim, é na parte de videoclip, certo? Eu gosto muito de escrever roteiro também, a Natalie também gosta, eu adoro escrever roteiro, eu adoro... Tipo, eu sou uma pessoa que estou com um ponto e já estou pensando o quê? Sabe? É meio que aquela notinha já está fazendo a cena, entendeu? Sabe? Olho de olhos azuis, olho de olhos... Aquela cena. Então, é uma coisa assim, que eu acho que eu preciso de mais experiência, mas é uma coisa que eu tenho muito interesse, com certeza. E aí, uma outra pergunta, eu não quero ser abusiva, nem nada. Eu quero fazer pra nós, porque as meninas aqui do lado vão pegar. Elas não estão conseguindo ver na porta do seu batom direito, se é que você poderia ver o que aconteceu. Aplausos O que foi que ela queria? Aplausos Aplausos Mas enfim, o que foi que ela não se tornou? Aplausos Obrigada Essa era uma pergunta, né? Você quer que responda outra? Outra... Eu não tô brincando. Ah, ela criou enquanto lança Day Stripper. É isso aí. Bom, contato lento. Tivemos reunião essas semanas em São Paulo. E decidimos que por uma questão de... A gente vai começar a gravar em dezembro. E pretende lançar em março. Até ela já... Olha, vou explicar o que que aconteceu. A gente tem tudo pra gravar hoje, se a gente quiser. A gente tem câmara, a gente tem locação, a gente tem tudo. Só que pra ficar melhor ainda, a gente precisa de uma pré-produção um pouco maior. Então a gente preferiu gravar em dezembro, janeiro e lançar em março. Por favor, não desistir só da gente. Agradeço. Eu queria fazer um prazer pra Rafa. Oi, oi, oi. O que que a gente pode esperar da Duda na segunda temporada de Uma Espera? Porque ansiosos a gente tá muito. A gente tem uma dúvida. A gente vai acompanhar as lives e a gente tá na expectativa. É, diretora, o que que eu posso... Olha, Duda é uma personagem muito diferente de mim. Eu acho que é... Eu vou mais ter trabalho como pessoa que... Mas eu não sei como... O que que vocês estão achando da receptividade do pessoal em Belo Horizonte? Porque quase nunca tem nada, né? Olha, se dependesse da gente, com certeza a gente ia ficar assim... O bom tempo da equipe, porque a gente tá sendo muito bem recebido por todo mundo. Por todos os apoios que a gente tem, todas as parcerias. Eu vou te mostrar o bote de queijo, porque eu não tenho nada. E eu vou te mostrar o bote de queijo. Nossa, gente, como é que você tá conseguindo comer bote de queijo? Eu tô enjoada de comer bote de queijo. Ô, gente, é sério. Eu vou te mostrar o bote de queijo, se não quer mais terminar. Não, pode deixar. Ah, tá, tá bom. Então, é... Começou pelo Luper, Jonas. Não, Jonas. Eu e o Rafinha chegamos, a gente foi conversando com o Jonas. A gente tava pensando, tipo, pedindo o preto novo do Jonas pra dar várias estrelas. Porque, assim, do aeroporto até dia meio longe, quando elas conversaram bastante. Nossa, gente, assim, ó. Eu, Jonas e Rafinha, ó. Aí depois, no restaurante, a gente chegou fazendo um pouco de barulho. Aí eu perguntei assim... Um pouco! Um pouco! Um pouco! Só parece que eu já era. Mas, pelo contrário, assim, o pessoal foi muito receptivo e ainda ficaram brincando com a gente, né? Aí depois, no hostel, também a gente tava muito expulso, porque era duas horas da manhã. A gente ia pra fazer um negócio, inclusive eu tô no terceiro andário. Alguém fala da minha situação no hostel? Tem um deles, sabe? Um, dois, três. Aí eu tenho que fazer um dia, assim. Só que é muito ruim. Ah, não. Aí a Rafa, porque o meu está a subir... É uma spoiler que vai aparecer no meio disso. Aí vai aparecer. E aí, é bem complicado. Porque, tipo, você ficar com vontade de fazer pipí, não dá pra... É ruim que ela levantava. E aí, essa madrugada, tava aqui achando, né? Aí o escultor tá respondendo... E aí, o quê? Não, não, não. E ele tá sendo acordado com a pita, tá? Poram, dois apitos. Parece um grito. Aqui, ó. Quem é? Dois apitos. Mostra o apito dele que é pouco, tá? Ataque com ele. A pita aí, Rafa. Cadê? Dá uma pita agora. Ó, o que da manhã? Tava na hora, ainda acordaram atrasado, ainda. Cara, eu achei... Eu já tinha vindo aqui, em Belo Horizonte, já. Eu comecei no dia 17, com uma amiga minha. E eu sempre achei o pessoal daqui de Minas Gerais. Eu já fui em outros lugares também. É a gente... 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 Eu fui de Minópolis, já. E aqui do Belo Horizonte. São de Minópolis. Então, cara, o pessoal daqui é um geral mesmo. É muito receptivo, é muito caloroso, é muito fofo, é muito simpático. Tipo... É... 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 E agora, a Adler. É... Então, eu... É... A gente... Perguntei pra uma pessoa na rua. Ela falou assim... Ah, eu tinha uma coisa. A pessoa vai junto, a gente já vai conversando. Então, ela leva. É? É... É... Eu, pelo menos, vou levar ela quase um belazão. Aí... É... E... E... Mas, assim... Eu chamando. Não esperava que vier também tanta gente. Mas aí... Vai ser mais general, gente. Vai ter muita gente, gente. Podem. Podem. Podem mandar perguntas. Então, eu... Eu, particularmente, estou adorando. Eu fui ao Euriprédio recentemente. Já fiquei surpresa também lá. Porque a galera é muito... Muito empática. Nossa senhora, eu digo bom. É bom, né? Porque esse problema é só se você quiser voltar, né? Não é? 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 Estou muito feliz por ter este espaço com vocês E graças por todo o amor E todos os meus celulares Que estão gravando Ahorita E graças por tudo Mas você tem que falar algo Porque se eu não gostaria de falar Fala comigo Ninguém pode falar Não tem problema Não tem problema Eu não tenho problema Eu não tenho problema A cara da Ana A cara da Ana Que perigo Nesta arte é minha necessidade Podemos fazer Oh, tem uma pergunta aqui Tô fazendo live, tem uma pergunta aqui Tá, dêem oi pra live Dêem oi pra live aqui É, recebi uma pergunta Adoro assistir, né? A Carioca da Tatiela perguntou Como é participar de webséries LGBT? Como é essa representatividade de vocês pra esse público? Eu falei isso numa entrevista recente, Adé Que o ano passado, quando eu gravei, eu falei que eu queria representar uma melhoria em algum personagem meu E não demorou muito Ele veio Então, a gente vê, não tem um casal, a gente toca de gigantes, novelas, filmes, sete, só que a gente sente necessidade de dar protagonismo a esse núcleo, que era uma coisa que estava em falta. Ainda mais na internet, onde as pessoas estão procurando mais coisas, elas estão muito fugindo da TV, mas elas não estão achando o que elas querem ver e estão vendo na internet o que elas realmente querem ver. E é de graça. Então, isso tá sendo muito bom, porque é um público que aconteceu com a gente, com a gente, com a gente de cara, e tá sendo muito bom apresentar a eles. E agora tá dando muito isso. Tá crescendo muito, tá vendo uma coisa atrás da outra, eu tô muito feliz que a gente teve esse gancho, esse gancho, porque lá no início não tinha tanta webséries assim. Agora a gente tá vendo muita coisa surgir, isso é muito bom. Além de estar representando, tá aumentando o audiovisual no Brasil, tá dando mais voz, mais visibilidade a isso. E tá sendo incrível fazer parte de uma vez que esteja com isso. É... Ai, foi uma coisa super bonita, eu esqueci. Cara, era muito bonita, eu tô muito preparada com isso. Seu nome? Exatamente. É... Mas é isso que todos meus colegas, meus colegas de trabalho aqui falaram, né? É... Que a gente agora tá dando voz, tá aprendendo a representar. Porque é uma galera, é uma minoria que... É maioria. Então, galera... Eu sei que aqui eu não tenho rede. Mas, eu fui fazer a verdade, pelo menos novo. É... Então, é isso, eu acho que agora a gente tá podendo dar voz, tá podendo... me apresentar esses personagens, eu particularmente, eu adoro, eu quero continuar fazendo representar essa galera e é isso aí, com muito amor, quero ir no coração. Nossa, problema político, gente, tá doido. Prometo, eu vou fazer uma coisa aí. Prometo, eu vou fazer uma coisa aí. A expectativa de todo artista é que a gente tenha público pra ver o nosso trabalho. Então é uma expectativa, muitas vezes, não é a nossa realidade, né? Mas eu acredito que... Foi pensado, Rodrigo? Foi tudo pensado? Conta pra gente. Foi que foi planejado, mas eu particularmente não esperava que fosse abrir um dia de tanta gente no país, no mundo, porque hoje, sinceramente, quem é a amiga que faz com a gente? Quem é Bruna? Então, assim, é isso, galera. Ana aí? Jamais, cabelo. Então, assim, é muito legal a gente poder tá distribuindo amor, tá distribuindo uma parada que vocês curtem assistir. Então, é bom, quanto mais público a gente tiver, mais a gente gosta. Eu, particularmente, eu adoro, entendeu? Não vou negar, não vou ficar mentindo. Não vou negar, você é o meu Deus. Então, quando a gente iniciou tudo isso, a gente tinha, assim, a gente queria que o público assistisse, óbvio, mas não que ele tomasse essa proporção toda que tomou. Eu não queria isso. Não, que... não. Assim, claro que eu queria, mas assim, eu não imaginava o que ia acontecer. Eu queria um público, claro, que a gente quer um público, a gente quer ser assistido, mas não que chegaria onde chegou, que a gente estaria aqui hoje. É... Pô, eu nunca imaginava o que ia acontecer. A gente queria que vissem, a gente queria montar nosso portfólio, a gente queria mostrar a nossa cara, que as pessoas assistem a gente, isso é nosso trabalho, sem depender de outras formas de trabalho. A gente mesmo criar tudo isso, a gente mesmo fazer nosso roteiro, a gente se filmar, porque a gente já se filmou. Então, assim, foi um processo maravilhoso pra chegar até aqui. O quê? O quê? Pri. Acho que depois a gente pode... Ah, tá, sim. Porque agora a gente tá batendo a chão, ou só coisa aí. Não, eu pegava a cana e entregava pra uma pessoa, a pessoa trazia ela pra mim, a nota pegava... Cara, foi loucura e... Mas eu fico gostando de chegar até aqui hoje, pra conhecer todos vocês, pra conhecer todos os personagens que a gente conheceu, através de tudo isso, que foram chegando até a gente. Então é isso, né, Marfa Marcos. Arroba, ela tem a manhã, ela tem a manhã, ela tem a manhã. Pra mim, na verdade, tipo, eu não ia mais para a gente, eu não chegaria até aqui. E eu sempre fiz de tudo na minha vida, eu sempre mudei muito. De menina que fala, né? E aí, então, quando eu comecei o teatro, eu sempre comecei com... E aí, Raça, eu não quero fazer, porque é sobre o que a gente espera, e pode me esquisar, né? Como se você não conhecer... E toque, compreenda aí... É isso. E você, chama a Paula pra ligar aqui, tá? Não, eu vou ligar. Me ajuda a levantar, se eu ligar. Como é que eu cheguei no seu absério, você é isso? Eu não vou te separar, então. Amiga, tem que sentar aí. Claro, eu não esqueci. Então, olha só, eu venho numa cidade bem pequena, e é uma cidade que, de certa forma, como é que eu posso falar, é bem limitada na parte da cultura, a gente tem muito pouco acesso, não tem, tipo, faculdade de música lá, é muito difícil. Coisa aí maravilhosa lá, tudo bom. Então, assim, é muito complicado a gente, como é que eu posso dizer, as pessoas, quando tu começa no meio artístico, você, que nem a Nádia falou, você tem uma expectativa, mas você tem que saber as ferramentas que você tem na mão, e como é que você pode trabalhar com isso. Eu, no caso, morava numa cidade pequena, e hoje eu falo pra vocês que a melhor ferramenta de todas é a internet, sabe? Porque eu moro numa cidade que eu moro, eu nunca ia imaginar que eu ia estar saindo da cidade pra fazer show, pra fazer encontro, e que tanta gente ia estar me assistindo. Porque eu tenho mais inscrito que a minha cidade que tem gente, meu Deus. Não, essa foi, eu quero um fundo musical, que é, tipo... Como que é? Como tá sendo, como tá vindo, conhecer a Bú. Mas, então, como eu falei, a gente vai muito atrás, a gente sempre tem que saber trabalhar com as ferramentas que a gente tem. E foi justamente o que o Rodrigo e a Nádia fizeram, que vocês estavam falando, que vocês trocavam, cada um filmava, entendeu? Então, ter vontade, trabalhar com as ferramentas que você tem, e ir atrás, tipo, se você realmente acredita naquilo, e você vai, você consegue, gente. Olha, é a Nici Loma, cara. Não, é sério. Eu falo da Nici Loma, sabe por quê? Porque a Nici Loma, gente, ela não canta nada. Só que a menina, ela foi muito esforçada. Ela foi lá, montou um roteirinho, fez uma música, entendeu? Na humildade dela, falando dos Sebrutis, que é o Coutute, né? E, tipo, e hoje, e ela foi lá e fez, entendeu? Então, tem muita gente que tem muito mais excesso que ela, mas não tem coragem de botar a cara, botar a cara como ela fez. E olha tudo que ela conseguiu, sabe? Então, tipo, quando você tem vontade, você tem, e esse negócio, trabalhar com as ferramentas que você tem na mão. Ela foi lá com a cadeira da, como é que é, da Social Club, tá? E, tipo, bom, bom, tanto que a Social Club, depois que a... Começou pra aparecer na cadeira, começou pra impressionar um monte de cantora, então, tipo, a menina... A menina, sem querer... Clube Social. Clube Social, desculpa, gente, errei. É a bolachinha. Sorry. Eu vou falar biscoito. Biscoito, o Social Club. O Clube Social, eu achei que era uma boate. Gente, vocês sabem que eu tenho um probleminha, né? Chama-se Next Dia. Sim. Nossa, super. Adorei. Então, olha só. É muita coisa... Eu falo pra muitos de vocês que talvez estão aí tentando a carreira em alguma coisa, independente da área. É justamente isso. Botar a cara, a tábua e usar as ferramentas que você vem nas mãos. Porque hoje com a internet dá certo, né? Vocês acham que um bando de gente que faz conteúdo LGBT tá fazendo sucesso na TV? Não! A gente tem um espaço na internet porque vocês estão aí, sabe? E vamos fazer uma parte de ensinado pra Nanda Costa não ser sexual e ficar com a mulher na novela? Obrigada. Pelo amor de Deus, como não faz isso comigo. Oana, aproveitando essa parte da novela, fala um pouco do Every Body Tiano. Ah, sim, claro, gente. Yes. Gente, vai ser lançado... A novela é muito boa. Tchau, Rafa. Parem com meu namorado. Então, olha só. O Every Body Channel que vai chegar é um canal de streaming. Streaming da Netflix, entendeu? Aí você é social de que você quiser, você paga com a mensalidade aqui nos programas. E vai ser uma espécie... Como é que eu vou explicar? É uma espécie de MTV, só que ela é pra todos os públicos. Então vai ter reality show, vai ter programa de auditório, de menino que beija menina, de menino que beija menino, de menina que beija... Eu me entendi. Tá. Vai ter gente que beija todo mundo, tá? Então vai ser um canal que vai vir e vai ter uma representatividade muito grande. Sem aquele lance de causar muita polêmica, sabe? De tipo, ah, eu vou usar isso pra ter audiência. Não, eu vou usar isso simplesmente porque eu quero representar o público LGBT, que é o que a gente faz e que é o que eles vão fazer. Pode passar. Então esse canal vai começar, meados do fim do ano, ele provavelmente vai ser lançado no início do ano que vem. Então vocês fiquem bem atentos porque vai ter ingresso pras Tios Esquentas em São Paulo, vai ter pessoas, artistas conhecidas, que eu não posso falar ainda, mas vai ter artistas conhecidas lá. Eu vou participar de um programa, vou te fazer uma participação especial de um programa. Vai ter um show, um festival de lançamento, um show enorme de 12 horas de duração em São Paulo. Então, se vocês tiverem interesse, fiquem muito, muito, muito ligados porque é um canal muito bacana que vai representar a gente muito. E todos os eventos que vão anteceder esse canal, eu tenho certeza que vocês vão adorar. Então fiquem ligados no Everybody's Channel. Traduzindo, o canal de todo mundo. Para terminar aqui, que eu peguei da live, a Joyce perguntou para a Rafa como está sendo conhecer a Duda de Minisfera. Então, como eu já falei, Duda é bem diferente de mim. A gente está em processo de ensaios agora, para a terceira semana, mas está sendo maravilhoso porque se aventurar numa coisa que é diferente de você, tipo, dá medo, causa assim um pouquinho de, ai meu Deus do céu, será que vão conseguir? Mas tendo auxílio, tendo preparação, tendo estudo, eu acho que dá certo. Você tendo persistência e você fazendo aquilo com a tua maior verdade, você chega lá. Então, Duda está sendo um presente maravilhoso. Senta aí, consigo. Senta aí, consigo. Ah, pode. Você perguntou para a gente que ator é fácil de escrever. Então, assim, para mim não foi fácil. Assim, não é porque eu sou ator que foi fácil. Então, assim, eu achava que eu não ia conseguir. Então, quando eu tinha cara e comecei a adaptar, já fui o meu caminho. Então, assim, quando você começa, você vai. Eu acho que você tem que ter a vontade de estar fazendo aquilo. Não ficar pensando, ai, será que eu vou conseguir? Ai, será que eu não sei o que? Ai, eu nunca fiz isso. Eu estou vendo que eu já fiz, a gente queria uma temporada inteira. E adaptei uma temporada inteira também. Maravilhosa, pessoal. Então, é isso. Acho que se você tem essa vontade aqui, você coloca, entendeu? E vai fluir. Vai fluir. Quando você começa, o principal, o mais difícil é começar. Mas você tem essa vontade de escrever? Não, eu não faço isso, né? Porque... O que que foi? O que que foi? Parei com esse livro. Maravilhosa. 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 Você sabe que música é pura física? Não, eu assisti. Eu vi um... Gente, música é pura física. Ondas sonoras. E eu sou apaixonada por física porque, como eu era aquela pessoa um pouco extremizada na escala, era aquela pessoa estranha, sabe? A pessoa que não ia pedir testa, sabe? Então, você falou isso, é muito interessante, porque música é pura física, sabe? Dentro do piano, eu ficava abrindo o piano, ficava brincando pra ver as vibrações. E tem tudo a ver com física. Ele entrou calor agora na física, ele faz música, ele toca, porque ele entrou, sabe? Aprender a física na física. Muito apaixonada. Só pra não perder o gancho também, clipe é pura química. pela primeira vez. Agora? Agora? Você tem... E o bichinho? É... Então, deixa... Cuidado. Vai ficar bem? Eu vou... Vai ficar bem? Eu vou ficar bem. Eu vou ficar bem. Eu vou ficar bem. Você não vai ficar bem? Agora é... Galera. Agora a gente vai... Vocês poderiam me dar licença dos princesas? Vai passar o ponto off Pode parar?